Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui, certo? E é o seguinte, tamo começando de um jeito diferente hoje, hein? Tamo começando de um jeito diferente... Ó, fusquinha! Ó! É de circo! Olha lá! Que loucura! Mas é o seguinte, galera, antes de tá continuando o vídeo aí com vocês, certo? Antes de dar continuidade aí, eu peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal, ativa o sininho, fechou? E compartilha, mano, com os seus amigos. Também comenta, mano, o que vocês acham aí do vídeo aí, deixa o feedback, o que vocês acham da série, deixa aí tudo nos comentários aí, fechou, rapaziada? Que vai tá me ajudando demais, mano. Demorou? E hoje tamo aqui com a bicha, ó. KF-250, vermelhona, turbo, diesel... Sei lá, rapaziada, eu não entendo muito de carro assim, não. Eu entendo mais é de caminhão mesmo. E... mas tamo aqui com a bichona aqui, ó. Se liga. Cê tá doido. Vamos dar uma acelerada, rapaziada. Entrar aqui. Lembrando, ó, que ela tá com o escape ali mó estranho, mano. Barulho de caminhão mesmo, tá ligado? Ó, barulho de caminhão, tá ligado? E... sei lá, mano, o que que acontece. Essa daqui é uma... ano 2006, tá ligado? É uma Ford 2006. A rézinha aqui, mano. Tô meio quietinho assim, porque... Tá ligado? Só dei uma ajeitadinha no banco aqui, rapaziada. Pra ficar mais de boa, tá ligado? Vamos ver se aqui sai. Ah, mano, sei lá. Eu nunca dirigi um troço desse, mano. Não dá pra saber se sai ou não, tá ligado? Mas saiu. Saiu de buenas. Esse aqui é muito grande, rapaziada. Tá maluco, mano. Abri só um pouquinho o vidro aqui. Acho que eu vou ter que fazer o balão aqui, hein. Acho que eu vou ter que passar por dentro da rodoviária, mano. É, eu tenho que passar aqui por dentro, porque ali é contramão. Só faltou um diretão nessa Fordona aqui, né, mano? Cê tá doido. Faltou um diretão na 250. Aí ficava... Aí fica top, hein. Ó. Fechou na... É bruto, hein, rapaziada. Cê tá doido. Tamo aqui em Mirassol, mano. Ah! Cê já pode ver aí no título, né, mano? Tamo indo em busca ali do... Do... Do Volvão lá no nove eixo lá que eu falei pra vocês, tá ligado? Falei pra vocês que eu vou... Que ele tá... Que ele foi pra reforma. Ó o cara aqui, mano. Que bexiga. E é o seguinte, rapaziada. Tamo indo lá buscar agora o Volvão. Tá ali na... Tá aqui na cidade de baixo aqui, mano. Uma garagem ali. O parceiro já deixou lá pra nós no pente. Tá ligado? E agora nós vamos lá buscar. Vamos lá buscar agora. Que o bichão tá todo reformado, rapaziada. Tá todo diferente, mano. E o bicho tá bonito. Tá lindo de verdade. Cês não tá entendendo, não. Cural. Olha os caras vendendo ali. Olha o nove eixo lá embaixo, rapaziada. Ó. Dá pra ver só o... Vamos ver se não consegue alcançar ele. Cê tá doido. Olha o trânsito. Já vamos puxar aqui pra... Quase esquerda. E tchau, obrigado. Quero viajar, rapaziada. Quero viajar. Lembrando, mano. Fortalece aí, rapaziada. No likezão. Certo? Ó aqui o nove eixo, ó. Tá bexiga. Bichão bonito, hein. Bicho. Bateu ali, mano. É o seguinte. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, mano. Que ajuda pra caramba. Certo, rapaziada? Ajuda bastante mesmo. E... Comenta, mano. Deixa o feedback de vocês aí nos comentários. Que eu sempre leio todos, mano. Respondo todos. Do coraçãozinho todos. E... Eu tô sempre interagindo com vocês, tá ligado? Então, dá essa moral aí, mano. Dá essa moralzinha aí. E é sempre bom, fechou? Agora não vai sair da frente. Isso não vai sair da frente. Olha. Vocês viram isso, né? Vocês viram. Pois é eu que sou o braço. É, rapaziada. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Começou a chover. A PRF tá aqui na pista. A PRF. Você tá doido. Olha o tanto de viatura da PRF, mano. Tá maluco. E sempre começa a chover, né, mano? Do nada, rapaziada. Do nada começa a chover. Tá maluco. Estamos aqui em São José do Rio Preto, rapaziada. Agora lembrei. Estamos aqui em São José do Rio Preto, hein. Vamos buscar o caminhão aqui. E é isso, mano. Eu vou chegar aqui na garagem, mano. Só que eu não vou filmar pra vocês. Eu vou esperar. Vou ver se o caminhão tá todo certinho. E na hora que eu entrar ali, na hora que eu voltar, mano, já vai ser o caminhão. Vocês vão ver como é que ficou, fechou? Aí vocês já comentam aqui embaixo pra eu... Que eu quero saber. O que vocês acham do caminhão, fechou, rapaziada? É aqui, ó. É bem aqui, ó. Então, vou entrar aqui, certo? E já eu volto aí com vocês, mano. Vou deixar o carro aqui na frente. Não, vou guardar lá dentro, ó. Então é isso. Já eu volto aí. É isso aí, rapaziada. Tá aí. Ó o bichão aí como é que tá. Ó. Cê tá doido, chofer. Que carro doido que ficou, mano. Olha isso daqui, rapaziada. Ó. Deu aquela polidinha nos tanques. Lembra que ele tava todo sujão, rapaziada? Deu aquela polidinha nos tanques, ó. O de lá também. Trocou a capa das baterias. Se liga. Trocou a capinha das baterias. O escape. Deu aquela polidinha. Cê tá doido, mano. Pintou a dianteira de preta, ó. Pra dar aquele destaquezão, né, mano. Preto com branco. E, ó. Calotada inteira, rapaziada. Se liga. Ó. Tá maluco. Ó. Loninha amarela. Olha isso, rapaziada. Que carro doido que ficou, mano. Ah, e também teve aquela arqueadinha, né. Colocou umas molinhas a mais aí. E toma. Lançou o lameiro. Cê tá doido, ó. Foguinho. Lameirão. Eu sonho, Deus realiza. Cê tá doido, mano. Aqui é... Tá maluco, mano. Aqui não tem como, não. Que coisa linda, mano. Olha isso. Tá maluco. E é isso, rapaziada. O caminhão ficou mais ou menos assim. E aí? Que que cês achou? Cês curtiu? Se inscreve aí, mano. E comenta, rapaziada. Deixa muito like. E comenta. Pra mim saber se vocês curtiu ou não. Ficou top o conjuntão? Ficou feio? Ficou mais ou menos? Ficou lindo? E aí? Eu curti, mano. Olha. Cê tá doido, mano. E é isso. É... Eu vou ir ali numa empresa ali, mano. Pra... Pra ver se tem algum frete pra nós carregar lá. Mas eu não vou carregar nessa viagem não, fechou? Vou deixar pro próximo vídeo aí. Fazer aquela carradona com o Volvo 9E. E aí? Que que cês acham? Hã? Cês querem uma carradinha no próximo vídeo? Deixa aí nos comentários, fechou? Só pra mostrar mesmo pra vocês como é que ficou esse caminhão, mano. Só faltou o direitão, hein? Erguei os eixos. E bora. Olha, rapaziada. Mano, esse caminhão ficou lindo demais. De verdade mesmo, mano. Que que cês achou, rapaziada? Eu curti pra caramba, mano. Sem brincadeira nenhuma. Oxente que... Ai, ai, ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É ali, rapaziada. Vai ter que entrar aqui, ó. Ó, 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 ó o serviço, ó o serviço. Entra na frente do caminhão. Entra. Isso aí. Parabéns. Vai ter que entrar nessa empresa aqui, rapaziada. Pra ver se vai dar certo, né, mano? Mas é isso. Mano, vou finalizar o... Mano, vou encostar esse caminhão ali na frente ali pra finalizar o vídeo com vocês. Vou finalizar aqui. Vou parar o caminhão aqui. Fechou? E vou finalizar com vocês. É o seguinte, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho se vocês curtiu esse conjunteiro aqui. Topzão. Fechou? Conjuntão top, hein? O que vocês achou? Hã? Ó o jeito que ficou. Você tá doido, chofé. Mas é isso. Se vocês curtiu, já deixa aquele likezão. Comenta o que vocês achou. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu? Tamo junto. É nóis. E fui! E aí